Mas o que não pode faltar pra esse último jogo do dia é o MVP hoje, STV, não foge não, por favor. Para com esses negócios de tabela, trivela, entendeu? Vai um. Pode ser um toca pro outro, pega de voleio... Não, um dia a gente inventa o MVP de rota, né? Que daí se for bot, por exemplo, vai pra dois, mas hoje por enquanto é um só. Ah, eu queria dar rota a rota o MVP, mas tudo bem. Nesse jogo eu preferi pro Pinnett, por mais que eu tenha considerado que o Shea fez uma boa partida, eu acho que todas as primeiras decisões vieram do jogo dele, uma boa primeira rotação. A gente questionou o jogo dele no começo, sim, o Schindler, que ele fez uma boa partida, sim, com essa lília. Eu acho que o Shea foi muito importante, muito impactante também, nas lutas finais. Eu acho que é importante justificar por que não foi ele ainda mais depois dessa última grande luta, porque eu acho que quem foi tocando as primeiras bolas foi o Pinnett, e o Shea foi pegando alguns abates que acabou ajudando bastante ele a crescer na partida, V7. Olha, vamos fazer o seguinte, o Schindler, vamos dar aquela olhada na classificação agora, a nossa tabelona atualizada, vamos ver como é que foram ficando os grupos, né? Tá aí o grupo A, Schindler, G2, Sunning, Maki e a Team Liquid em último, depois a gente entra no grupo B, Dawn One, JDG, Rogue e PSG Talon, o grupo C, Fnatic, GenG, LGD e Team SoloMid por último, e no grupo D, Top Sports, DRX, FlyQuest e a UOL Unicorns of Love por último. Schindler, alguma surpresa por enquanto nos grupos pra você? Acho que nenhuma grande surpresa pra ser super honesto, acho que é tudo dentro do esperado, o grupo C sendo super disputado, acho que a gente falou muito, eu acho que a maior surpresa é a TSM-03, assim, não é surpresa, eu tinha um pouquinho de esperança, já morreu, então Fnatic, GenG e LGD vão brigar por essas duas vagas, acho que é uma briga muito franca, são times que são bem voláteis, então em dias bons, passa GenG e LGD, passa Fnatic, GenG, Fnatic e LGD, tanto faz, qualquer combinação desses três pode passar, vai ser um dia bem emocionante, bem pegado com, eu aposto aqui, pelo menos um empate, pelo menos. Tá bom então, vamos ficar nessa daí, Skit, GSTV, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a transmissão hoje do Mundial, e eu quero falar pra vocês o seguinte, amanhã de madrugada a gente não tem Mundial, a gente vai dar uma pequena pausa aí de um dia, mas na quinta-feira, às 5 horas da manhã, a gente tá de volta com outros jogos, com a volta dos grupos, ou seja, eles vão bater de frente mais uma vez, então tem muito jogo, tem muita ação, e tem muitos empates se continuar dessa forma, e eu quero deixar convidado todos vocês que estão em casa acompanhando a transmissão, pra colar com a gente depois de amanhã, 5 horas da manhã, vamos que vamos, porque o Mundial de League of Legends não para, tem muito jogo pela frente, e a gente vai ficando por aqui, aquele agradecimento mais uma vez, valeu! Falou!